O monstro gigante está atacando a minha vila, porém sou extremamente fraco Por sorte vai aparecer uma deusa para me dar corações E vou ficar mais forte a cada coração Deixa o gostei para eu ficar mais forte e comenta o coração aí embaixo Meu Deus do céu, tem um monstro gigante na minha ilha E ele tá acabando com tudo, pior que eu não consigo fazer nada Afinal de contas, eu sou muito pequeno E muito fraco Ai meu Deus do céu, e agora? Garoto, eu posso resolver o seu problema Como assim? Quem é você? Eu sou a deusa do coração Coração? Como assim? É sério isso? Isso Caraca, tá, mas o que você veio fazer aqui? Já sei, você veio derrotar aquele monstro Obrigado, hahaha Não garoto, não é isso não Eu vim ajudar você a ficar mais forte Caraca, mas não, eu? Não, acho que você não tá entendendo Eu sou a pessoa mais fraca da vila Olha meu bracinho aqui Você é um palito Tá, mas não precisava falar palito, né? A pessoa chamava de graveto, né? Mas palito já é demais, já Tá, mas como você vai me ajudar, ô deusa do coração? Eu vou deixar você mais forte Dando corações para você Dando corações? Caraca, então bem, se é pra ajudar a vila Sim, eu aceito pegar os corações Pode me entregar Não é bem assim, garoto Você vai ter que fazer missões Mas que tipo de missões, exatamente? Consiga um objeto redondo do Minecraft pra mim Mas o que foi isso? Meu Deus do céu Ela saiu voando Enfim, calma Objeto redondo? Eu não tenho escolha Se for pra salvar minha vila Eu vou ter que fazer isso Gente, eu vou ter que descolar um objeto redondo de alguma maneira Eu só não sei como agora Se eu não me engano, aqui na vila tem algumas pessoas aqui que tem coisas diferentes Por exemplo, o Carlinhos ele cria coelhos Tem também o Zé Carlos Que ele tem uma plantação de beterraba E também tem o Jorginho ali que ele vem Tem coisas malucas Eu acho que é ele mesmo Eu vou falar com ele agora Ei Jorginho, me diz uma coisa Você por acaso tem algo redondo do Minecraft pra entregar pra Deusa do Coração? Tá O negócio é o seguinte, Nito Se você acha que eu vou te entregar de graça sim Vai tirando o seu cavalinho da chuva Mas o que que é isso? Seu village, calma aí Jorginho, a gente é amigo, cara Eu quero só salvar a vila Ninguém da vila gosta de mim Então o negócio é o seguinte Se você fizer um favor pra mim Eu te dou um objeto redondíssimo aqui do Minecraft Calma aí Pera, você tem realmente um objeto redondo no Minecraft? Eu na verdade nem esperava que eu ia encontrar Afinal de contas o Minecraft é tudo quadrado É claro que eu tenho Eu sou o Jorginho Mas pra eu entregar pra você Eu preciso que você pegue E encontre meu gato e traga de volta Pode pegar o peixe que tem no baú ali, tudo bem? Bem, Jorginho Eu preciso disso, então Obrigado Um peixe? Deixa eu dar uma olhadinha Caraca, tem peixe aqui mesmo Tá, agora eu só preciso encontrar Esse tal de gato Aonde será que ele tá, gente? Ai meu Deus do céu O pior é que pode estar em qualquer lugar da vila Essa vila é gigantesca Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, pausa, pausa Pera aí Essa câmera de cima Eu vi alguma coisa De novo Ah, calma aí Agora que eu tô vendo essa câmera de cima Tem um gato no canto direito superior Tá vendo, pessoal? Ah, achamos o gato Ele tá ali em cima Só precisamos chegar até ele Só que tem um problema, né? Como é que eu vou subir até ali? É complicado Ai, 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 ai Pera que eu não consigo subir direito isso daqui Eu vou ter que pensar outro jeito Ah, e essas cordas aqui, ó Essas vias estão muito altas E essa aqui não tem nem como subir direito Ai, ai, ai Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho só dois corações, pessoal Pera aí Agora que eu percebi Tá cheio de pula-pula por aqui E se eu utilizasse Será que dá pra utilizar eles pra chegar até ali? Seu Carluxo Estou entrando aqui na sua casa Perdão Só vou usar a sua árvore aqui pra subir rapidinho Beleza, gente Vamos tentar pular aqui Pelos pula-pulas e chegar até aquela árvore Tá legal, gente Vamos lá, então Três Dois Dois Vai Isso, consegui Isso, consegui Isso Cheguei Ai, meu Deus do céu Caraca Eu nem acredito que eu consegui Se eu tivesse caído aqui Como eu tenho dois corações Já era Tá, agora eu só tenho que subir Ah, tem uma escadinha aqui Perfeito Vou subir por essa vinha Tomara que aquele gato me siga Gatinho Psss Ó o peixinho Ó o peixinho Psss Jorginho Como você me pediu Está aqui o seu gatinho Agora O combinado era que você ia me entregar alguma coisa Né não Claro Eu vou entregar pra você Pode pegar Hã? O que é isso, Jorginho? Deixa eu ver isso aqui Caraca Eu não acredito Tem algo redondo no Minecraft mesmo É um globo Ó deusa do coração Apareça Estou aqui com as coisas Chegou Eu apareci Isso é verdade Tá legal Olha só Eu tenho aqui O globo Que a senhora me pediu Aqui está o globo Que a senhora me pediu Esse daqui é bem redondo mesmo Tô falando Peraí Peraí Não era pra você cantar Esse daqui é bem redondo mesmo Ah tá Isso merece até Cinco corações Caraca Tá, mas o que que esse coração Exato Mas você me deu quatro Ô moço Você me deu quatro aqui Então eu posso dar mais um Obrigado Certo Mas aí o que que eu faço Eu tenho que comer esse coração O que que é É isso mesmo Tá legal então Eu tô sentindo pessoal Eu tô sentindo que eu Ah tá Ah 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 Eu que Eu esperava que fosse um pouquinho mais Que isso daqui Oh Oh Deus É porque Oh palitinho O que 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 quer dizer Nitro Não Você Ei você me enganou Você disse que ia ficar mais forte Sei lá Eu devo estar um por cento mais forte Que que é isso Nem outro jeito Ai meu Deus do céu Eu tô achando que você tá me enganando Sua deusa pilantra Ah Ah então tá bom Tchau Não Não Volta aqui Brincadeira Obrigado Que bom que você voltou Qual que é o outro jeito Se você fizer outra missão pra mim Eu posso te dar mais corações E você fica forte Essa frase foi longa hein Tá Mas o que que eu preciso fazer então Ô Deusa Coletar carne de gafanhoto gigante Carne de gafanhoto gigante Peraí Isso existe Meu Deus do céu Ela tá indo embora Por que que ela sempre vai embora Cantando assim Ai meu Deus do céu E agora onde que eu vou encontrar Esse monstro Esse gafanhoto gigante O que que é isso Eu esqueci de entregar o kit Que kit E esse mapa é pra que Eu tenho um mapa aqui Meu Deus Ela foi embora Tá Eu acho que é pra Sei lá Encontrar esse tal de Gafanhoto gigante É o mapa do lugar E agora E esse kit aqui Caraca Uma armadura Deve ser uma armadura Bem poderosa Tá de brincadeira gente Eu fiquei totalmente ridículo Nisso daqui É uma armadura de bambu Feia Pelo menos tem uma faquinha Mas olha o tamanho da faquinha Pequenininha Gente Eu acabei de encontrar aqui Olha só São gafanhoto gigantes Vamos lá caçar eles Eu sou o homem Bambu Ai meu Deus do céu Que isso Eles tão me atacando em grupo Ai 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 Eu não esperava por essa gente Eles são muito fortes Caraca Tem um baú aqui O que será que tem nesse baú Melhor não procurar não Melhor não olhar agora não É melhor brigar Eu tô Mas eu tô bem mais forte do que antes Realmente Esses corações que ela me entregou Me fez ficar mais resistente E mais forte Pessoal Eu acho que a minha vida já era Lascou Eles tão acabando comigo Já era Ai ai O que será que tem nesse baú aqui O que é isso aqui Caraca É uma arminha especial Será que Nossa Será que isso daqui foi dado pela deusa Uau Ela é muito boazinha Ela me entregou isso daqui Pra eu sobreviver Ela sabia que eu não conseguiria derrotar esses monstros aqui E eu consegui a carne A Elastic Fry Breeze A carne de gafanhoto gigante Deusa do coração Por favor Eu trouxe aqui pra senhorita Aqui ó Pra senhorita Essa carne de gafanhoto gigante Como você me pediu E eu queria também agradecer a você Pela essa arma laser que você me entregou Que arma laser Pera Não foi você que me entregou a arma laser? Claro que não garoto Aqui está Corações Para você Ah Obrigado 2, 3, 4, 5, 6 Obrigado Ai meu Deus do céu Muito obrigado aqui deusa Vou comer tudo Tá legal Tá legal Caraca Eu ganhei mais poder gente Só que pera aí Eu não tô tão poderoso assim Calma Eu devo estar sei lá Um pouco mais forte Até que você não tá Como um palito Pera aí Oh Deusa Olha só Eu preciso ficar mais forte que isso Me passa mais 30 missões Infelizmente Eu não consigo Ai não Não Pessoal O Salão quer passar esses corações por bem Teremos que encontrar essa deusa E pegar a força Pessoal Olha só Encontrei a deusa Ela tá ali atrás E agora Eu tenho uma bomba de fumaça Eu vou tentar pegar Os corações dela Imagina Deve estar naquele baú Ai que dia lindo Não é mesmo É claro que hoje Ninguém vai roubar os corações Que eu deixei aqui do lado No meu baú Né Toma aqui Leva Isso Isso Toma Toma O que que tá acontecendo Isso 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 Peguei o coração Peguei Peguei Valeu 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 O que que tá acontecendo Sai fora Muito obrigado Muito obrigado Você é vergonha Leva Toma 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 Você já era Ai Ai Tá me atacando Toma Toma Acabei com ele Gente Eu O mais forte De todos Deixa o gostei E se inscreva no canal Isso daí Antes de terminar o vídeo Eu queria agradecer O novo membro do canal Samuel Cutas Games E se você quiser virar Batata Suprema E aparecer no canal Primeiro link Da descrição E se inscreva no canal